Condutor de ambulância, requisito ensino médio completo, curso básico conforme o Código de Trânsito Brasileiro, Carteira Nacional de Habilitação, Cargo, Categoria D ou E, Atribuições, dirigir e manobrar veículos de transporte de pessoas, cargas ou valores, pacientes e materiais biológicos humanos. Realizar verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos disponíveis especiais, tais como sinalizador sonoro, sonora e luminosa. Utilizar-se, utilizar, utilizando-se de capacidades comunicativas, trabalhando seguindo as normas de segurança, higiene e qualidade de proteção ao meio ambiente. Igualzinho aqueles camaradas que colocaram maconha dentro da ambulância e começaram a vender por uma pessoa toda, ou pegando as armas dos criminosos que estavam sendo estirados no chão, ou pegando os pertences pessoais das pessoas, ou maltratando os cidadãos, ou molestando eles, ou tirando fotos, ou brincando com os cadáveres deles. É, por aí, perfil de uma pessoa.